ordinária da 19ª legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a cartilha Voto e Educação da Frente pela Educação Democrática de Minas Gerais tem por finalidade apresentar aos candidatos às eleições de 2020 propostas importantes para a melhoria da educação por ocasião do lançamento da referida cartilha. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor e especialmente a emenda à Constituição Federal 107 de 2020, recomendo aos convidados e participantes da reunião que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. Nossa audiência, ela terá participação dos nossos convidados e convidadas, todos remotamente. Estão todos aqui já na sala virtual conosco, mas antes de iniciar, passando a palavra aos nossos convidados, realizar esta audiência pública no dia 15 de outubro não foi uma coincidência. Nessa data, nós celebramos o Dia da Educadora do Educador em todo o nosso país. Exatamente através dessa nossa atividade, eu quero iniciar os trabalhos parabenizando os nossos colegas de profissão. A sua importância estratégica, a sua dedicação, eu não tenho dúvida de que a escola pública hoje está de pé graças ao trabalho, ao compromisso de cada professora, de cada professor, de cada auxiliar de serviços da educação básica, de cada pedagogo, de cada diretora, vice-diretora, de cada assistente técnico, enfim, todos e todas que constituem a nossa escola, cada espaço dessa escola tão importante, tão essencial, tão necessário, e uma profissão tão atacada no nosso país. Então, eu quero deixar um abraço de luta e o reconhecimento da importância dos nossos professores e professoras, de todos os educadores, para o desenvolvimento de uma sociedade. Registro e passo a palavra para o professor Clayton, ao qual eu quero parabenizá-lo pelo nosso dia, que é um dia tão importante, e pelos trabalhos realizados em defesa de uma educação pública de qualidade. Bom dia, presidenta. Também parabenizo pelo seu dia. Quero desejar bom dia a todos e a todas. Quero agradecer aqui já o carinho e a acolhida da nossa assessoria aqui dessa comissão, que já, assim que eu cheguei, me parabenizou. Quero também, nesse momento, antes de falar dos professores, parabenizar duas cidades do sul de Minas, que são duas cidades educadoras, e não coincidentemente são cidades que aniversariam no dia do professor. Alfenas, 151 anos, e a minha terra natal, a quem eu tenho orgulho de dizer que lá nasci, que é boa esperança, terra de Rubem Alves. E é Rubem Alves que eu trago aqui, nessa manhã, para me dirigir a todos os professores. Eu sempre digo, deputada Beatriz Serqueira, que eu estou deputado, mas continuo sendo professor. E eu sei que esse é o seu sentimento também. Sentimento de quem um dia deixou a sala de aula para se dedicar à atividade sindical, e deixou a atividade sindical para se dedicar à atividade parlamentar, assim como eu deixei a sala de aula e vim direto para esse parlamento, porque nós sabemos que aqui também é um espaço para que a gente possa lutar para todos esses trabalhadores e trabalhadoras da educação. E, quando chega esse dia 15, nós sonhamos com dias melhores para esses profissionais que fazem valer a pena cada dia dentro desse parlamento e cada dia da nossa luta. Sonhando com o dia em que essa profissão, em que esses profissionais, eles serão reconhecidos nesse país. Sonhando com o dia em que todos aqueles que estão nos cargos de poder, que têm ali a caneta nas suas mãos, possam olhar com mais gratidão. Porque, se um dia chegaram onde estão, se um dia se tornaram empresários de sucessos, se um dia se tornaram governadores, presidentes e por aí vai, tiveram que passar pela sala de aula. Rubem Alves, ele diz que se tem uma profissão que não passa, que é eterna, é a do professor. Porque ele continua sobrevivendo na memória dos seus alunos, porque as palavras, elas são eternas. Eu deixo aqui, então, a minha homenagem a todos vocês, meus colegas de profissão, todos vocês, ex-alunos que um dia eu tive a honra de conviver em sala de aula, muitos deles hoje professores, inspirados, inclusive, por esse professor, o que me honra demasiadamente, e dizer a todos os professores e professoras, sobretudo àqueles que atuam na educação pública, e nos orgulham de defender a educação pública desse Estado. Homens, mulheres, profissionais de grande excelência, de grande qualidade, que mesmo diante de toda a precariedade do seu trabalho, dão a vida para construir esse Estado. E me recordo de uma audiência recente, onde alguém aqui citou a seguinte palavra para definir o professor e a professora, patrimônio desse Estado. Então, a vocês, patrimônios desse Estado, a minha homenagem. Parabéns, professores. Obrigada, professor Clayton. E vamos exatamente dar sequência às nossas atividades. Em setembro de 2019, eu, deputado professor Clayton, e o deputado Betão, protocolamos um requerimento para a instalação, aqui nessa casa, de uma frente parlamentar, que inicialmente teve como nome a defesa da escola pública e em respeito aos profissionais da educação. Exatamente por compreendermos que aqui na Assembleia Legislativa precisávamos de um lugar coletivo que pudesse fazer essa defesa da escola pública e dos seus profissionais da educação. Desse requerimento, nós iniciamos os trabalhos com reuniões que se seguiram e nós teremos a oportunidade de ver, ouvir o histórico da frente. Unificamos várias atividades que aconteciam em Belo Horizonte e hoje temos a nossa frente que fez um trabalho com a cartilha que já foi lançada virtualmente em setembro, no período que nós ainda não tínhamos atividades da comissão, mas tão logo as atividades de comissão retornaram, nós acolhemos uma atividade que é da frente, que é parlamentar também, no sentido de darmos um lugar de destaque através da nossa comissão de educação em audiência pública. Então, agradecendo a todos e todas, convidados e convidadas, e todos que nos acompanham pelas redes sociais e pela TV Assembleia. Imediatamente, então, nós passamos a palavra ao nosso primeiro convidado, que é o André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santilena e pesquisador da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. André, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar conosco, essa importante atividade que nós iniciamos o nosso 15 de outubro, e te passo a palavra para as suas considerações. Obrigada. 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 Muito bom dia a todos e a todas. É uma honra muito grande participar desta audiência pública para o lançamento da cartilha. Queria saudar os professores e professoras presentes. Eu queria saudar, como o professor Clayton já fez, saudar os professores de Minas Gerais, os 223 mil professores de Minas Gerais. E, nesse momento, lembrar, como o professor Clayton lembrou, lembrou de grandes professores, de grandes mestres de Minas Gerais, lembrar o professor Rubem Alves, o professor Carlos Jamil Cury, a excelente iniciativa do professor Miguel Arroio na Escola Plural de Belo Horizonte, que foi uma referência para o Brasil, a professora Pilar Lacerda, por quem tem uma grande admiração, Nilma Lino Gomes, que são educadores que transformaram a educação brasileira. Então, nós devemos a Minas Gerais pessoas como eles que nos ajudaram a vislumbrar uma educação que emancipa, que liberta e uma educação que garante direitos. A cartilha é um trabalho excepcional. Eu, como carioca, morro de... Eu, como carioca, morro de... Bom, atividades, videoconferência, a gente tem essas dificuldades. Consulto se o André consegue retornar, se não, a gente passa para o próximo convidado e depois volta com ele. Vou retornar a palavra para o André Lázaro. Perdoem, perdoem. Caiu a rede, mas retomo no ponto em que estava. Então, comentava da importância dessas referências nacionais para nós e a maneira como a cartilha organiza informações e contribui para que os candidatos à vereança do Estado estejam devidamente informados sobre a educação, porque, na verdade, e a professora Beatriz, que era o abrir dessa audiência, fez esse comentário, há muito desconhecimento sobre o tamanho da educação brasileira, a importância da educação brasileira, a presença da educação brasileira e os resultados da educação brasileira, em particular, a educação pública. Então, eu queria fazer como que uma provocação para que a gente compreenda melhor a educação brasileira. As pessoas não têm ideia, por exemplo, que a educação brasileira, hoje, a educação básica que pega da creche ao ensino médio, a educação básica brasileira conta com quase 50 milhões de estudantes, 2 milhões e meio de professores, 2 milhões de apoio técnico. Essa população reunida é maior que a população da Argentina, ela é maior que a população da Espanha, ela é maior que a população da Colômbia. Vejam, nós temos nas nossas escolas uma população extraordinariamente grande e o Brasil, com grande mobilização dos professores e professoras, com grande mobilização da sociedade civil, o Brasil tem resultados extraordinários em educação. Você conseguir, em Minas Gerais, que vocês conhecem melhor do que eu, a diversidade dos territórios, a complexidade, minha querida amiga Macaé, meus respeitos pela sua trajetória, a Macaé com quem eu converso, me conta das dificuldades das cidades de Belo Horizonte, pois, depois de Minas Gerais, conseguiu colocar 94% das crianças de 4 e 5 anos na escola. Era para estar 100%, concordamos com isso, mas você alcançar com a diversidade dos territórios, com a pobreza brasileira, com a desigualdade, 94% das crianças de 4 e 5 anos na escola é uma vitória importante. Você conseguir que, de 6 a 14 anos, 98% das crianças estejam no ensino fundamental, isso é uma conquista extraordinária. E as pessoas têm que entender também que essa cobertura, ela não se dá com uma fartura de recursos, ao contrário, ela carece de recursos. Quando as pessoas comparam o Brasil com outros países, que a nossa proporção do PIB é elevada, não leva em conta o fato real, que é o PIB por pessoa. Nossa população é grande, nosso PIB é pequeno, relativamente à proporção de pessoas. E o que ocorre? No ensino fundamental, o gasto que o Brasil tem com os estudantes é menos da metade da OCDE com quem constantemente nos comparam. Então, é muito importante que a cartilha nos dê essa trilha de conhecer a educação brasileira. E agora, na disputa municipal, nós precisamos ter a noção do qual o papel do município na sua responsabilidade educacional e a cartilha também nos conduz a essa compreensão com muita precisão. Por exemplo, quase a metade dos gastos em educação são feitos pelos municípios. Os municípios têm uma responsabilidade enorme. Estão nos municípios quase a metade dos estudantes da educação básica brasileira, das 180 mil escolas que há no Brasil, 60% estão nos municípios. Portanto, o município tem uma rede escolar de uma capilaridade incomparável com o serviço público do país. A educação, eu não tenho dúvida, é o serviço público melhor distribuído no país, melhor capilarizado em termos de território. Nós temos que dar valor a essa situação, a essas possibilidades e a potência dessa educação. e lembrem bem, estamos atravessando uma pandemia de consequências ainda inimagináveis. Nós não sabemos ainda o que nos espera. Nós sabemos que estamos sofrendo e passando, mas não sabemos o que nos espera. O aumento da pobreza, o aumento da miséria, o aumento da fome, o aumento do desemprego. Com isso, a migração de estudantes para a escola pública vai aumentar. a escola pública que já sofre dificuldades porque a perda de receita está impactando o financiamento da escola pública e impactará mais ainda no próximo ano. Portanto, a eleição municipal se reveste neste ano de uma extraordinária relevância porque não é um ano qualquer. É um ano que vai suceder a mais grave pandemia dos últimos 100 anos. E no momento em que a economia já vinha claudicante, ela se radicaliza, paralisa, perde empregos, perde movimento, perde recursos. Portanto, mais do que nunca, o poder do Estado vai fazer diferença. Mais do que nunca, as prefeituras farão diferença. E mais do que nunca, a educação fará diferença nas prefeituras. Porque o impacto da pandemia é generalizado, mas é desigual. As mulheres sofrem mais a pandemia do que os homens. A população negra sofre mais a pandemia do que a população branca. O movimento que nós estamos vivendo, eis-nos aqui, todos em home office, ou pelo menos quase todos, parabéns, Beatriz Cerqueira, professor Clayton, porque estão no plenário, mas estamos todos nós aqui recolhidos. E repara, o que vai acontecer nas empresas? Os trabalhos de menor relevância, como atendente, cafezinho, porteiro, esses trabalhos vão desaparecer, porque o home office vai crescer enormemente. Então, nós teremos mais gente procurando empregos em condições adversas. Mais do que nunca, portanto, vai ser necessário um rearranjo para mudar a vida e mudar a direção dos direitos. O que nós podemos pensar, então, a partir daí, como responsabilidades municipais? Eu queria destacar duas. A cartilha é muito rica no detalhamento de responsabilidades municipais, mas eu queria destacar duas em particular. Eu tenho feito estudos e acho que todo mundo que trabalha com a educação acompanha a evolução recente do acesso à educação no Brasil. E, se você compara por classe social, por grupo, por faixa de renda, por raça-cor, você vai perceber que a educação no Brasil sempre foi uma herança de classe. Quem chega nas universidades brasileiras antes das ações afirmativas? Éramos nós, os brancos de classe média, de pais escolarizados, que tínhamos livros em casa. As ações afirmativas mudaram esse trajeto, mas não o bastante ainda, não o suficiente e não tão amplamente. Então, o Brasil vive do final do século XX para agora a transição da educação, que era um direito de classe, que era uma herança de classe, para uma educação que é um direito de todos. eu queria sublinhar essa transição, porque essa transição é a base da democracia. A educação não pode ser uma herança de classe. Nós aqui, todos, os brancos, o que vivíamos na nossa infância e adolescência? Os nossos pais de classe média, o meu, sequer tinha educação superior, nem minha mãe, o que eles nos diziam? Meu filho, a herança que eu vou lhe deixar é a educação. Então, a classe média entendia a educação como uma herança. quando começamos a colocar as ações afirmativas nas universidades públicas, houve muito reclamo da classe média, porque ela supunha que ali havia uma reserva de vagas para ela. Não, a educação é um direito de todos, não é uma herança de classe. É essa transição histórica que nós estamos vivendo. E ela foi interrompida, porque diversos programas e projetos voltados para a educação foram sendo interrompidos. Estou pensando aqui no Mais Educação, por exemplo, que foi interrompido e pelo qual a Macaé trabalhou tanto. Estou pensando aqui no Brasil alfabetizado que foi interrompido. Portanto, nós precisamos fortalecer essa transição. Eu quero destacar dois pontos dessa transição. Um ponto é a questão da educação infantil. As prefeituras têm responsabilidades extraordinárias com a educação infantil. São suas responsabilidades exclusivas à educação infantil. E, olha, Minas Gerais tem muito a nos ensinar sobre a educação infantil. e a alfabetização. Lembrar aqui da grande professora Magda Soares, tão importante para a história da alfabetização no Brasil e ainda atuante apoiando municípios trabalhando para desenvolver essa tecnologia tão relevante para nós e tão necessária. As crianças brasileiras ainda não alcançaram o padrão de alfabetização necessário. Portanto, trabalhar na educação infantil, dar a prioridade que precisa é fundamental. E, segundo ponto, eu queria dos jovens e adultos e homenagear aqui a professora Annelise Silva, que é da UFMG, uma batalhadora da educação de jovens e adultos. Todo mundo sabe, em qualquer pesquisa internacional, que famílias educadas apoiam crianças para que se eduquem. A educação é, de fato, um processo familiar também. Nós precisamos apoiar que a alfabetização e a educação de jovens e adultos seja uma prioridade nas prefeituras brasileiras. Esses desafios terão que ser enfrentados. Essa transição da educação como herança de classe para um direito de todos depende da ação dos municípios em apoiar a educação infantil, apoiar a educação de jovens e adultos por instrumentos que a cartilha tão bem detalha como a gestão democrática. Eu queria, para concluir, caminhar nessa direção. Eu gostaria, nós estamos vivendo um momento muito grave e muito incerto. A pandemia nos afastou das salas de aula, afastou nossos estudantes. A maioria dos professores e professoras que eu volto a homenageá-los fez todos os esforços, se reinventou como profissional para manter seus vínculos com seus estudantes. É interessante, e aí vocês, muitos de vocês aqui que são professores acompanham isso, nós professores vimos sendo detratados em geral pela mídia, que não sabíamos ensinar, éramos conservadores, veio a pandemia. Onde se deu a maior revolução foi no compromisso dos professores com seus estudantes. Os esforços enormes. Nem sempre o Estado correspondeu ao esforço do docente, nem sempre a escola privada correspondeu ao esforço do docente, dando-lhe condições. Mas os professores e professoras não recuaram. e queria comentar uma coisa importante aqui. 80% dos docentes da educação básica são mulheres. Na cultura brasileira, ser mulher significa ter quase que exclusiva responsabilidade sobre o mundo doméstico. Essas professoras estão cuidando dos seus alunos, cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, cuidando de tudo que são as professoras do Brasil. Portanto, é fundamental que a gente compreenda que nesse momento professoras e professoras transformaram a sua profissão. Não é um ato de heroísmo, é um ato de compromisso, é um ato político de compromisso com a educação. Portanto, ter uma cartilha como a de vocês que promove uma visão ampla da educação, do seu complexo desafio, é uma contribuição inestimável à democracia. Para concluir, eu queria pegar um ponto específico, que é entender que a escola é um equipamento público. na pandemia as escolas se fecharam e era necessário fechá-las naquele momento. Mas hoje, será que a gente não precisa abrir algumas escolas para acolher estudantes que estão atravessando enormes dificuldades? Não é para abrir escola para dar aula de português e matemática, não. Há milhares de aprendizagens feitas durante a pandemia. Aprendemos a ser mais solidários, aprendemos a compreender sofrimentos que não conhecíamos, aprendemos a enxergar o mundo de uma outra maneira, aprendemos a olhar em torno de nós, aprendemos na nossa casa coisas que as pessoas ignoravam, do seu próprio espaço. Portanto, a pandemia tem muitos ensinamentos a fazer. Será que não é possível? Reparem, duas informações que têm me inquietado profundamente. Primeira informação, há cinco milhões de domicílios em favelas e palafitas no país. Cinco milhões. Onde estão essas crianças hoje com as escolas fechadas? Em maio, havia 16 milhões de pessoas em trabalho remoto. Agora, em setembro, há oito. E a maioria de educação superior. há 89 milhões de pessoas que vivem com crianças de até 12 anos em suas casas. Essas pessoas, a sua maioria, voltou a trabalhar. Profissionais de transporte, profissionais de saúde, profissionais de supermercados. Com quem estão seus filhos? Nesse momento, eu não tenho dúvida. É preciso recriar a educação. Não para fazer o mesmo. Não para botar 20 pessoas numa sala de aula e dizer que é metade da turma e da aula de fração. Não é isso. É fazer da escola um lugar de convivência, um lugar de conversa, um lugar de acolhimento. Isso vai nos chamar a atenção por uma coisa fundamental. Quando a gente pega o Centro da Educação Básica Brasileira e recomendo que façam isso, aliás, o Brasil produz informação educacional de elevada qualidade. O INEP, parabéns ao INEP, aos técnicos do INEP, se você pega o Centro da Educação Básica Brasileira e vê a condição das escolas brasileiras, as municipais são as menos preparadas, são as menos equipadas, são as que não têm biblioteca, não têm sala de leitura, não têm internet para os estudantes, não têm quadro de esporte. Portanto, nesse momento da pandemia, nós temos que abrir os olhos para a escola como equipamento público para atender a comunidade. uma escola que acolhe a sua comunidade e tem mais, não é escola federal, estadual, municipal, é escola pública e as prefeituras precisam dar esse exemplo. Não é, repito, colocar em risco as pessoas, é o contrário, é criar condições de segurança para que a escola, como às vezes, é o único espaço aberto, é o único espaço amplo que as comunidades contam, abrir esses espaços para pensar a educação e recriar a educação. Não é aula de fração, não é aula de conjugação verbal, é uma aula de vida. O que a vida está fazendo conosco e como podemos reinventar nossa vida a partir de parâmetros e solidários. Ninguém em casa vai conseguir isso. A escola é o primeiro mundo social que nossas crianças têm acesso e esse mundo tem a obrigação de construir relações solidárias. Por isso, é tão importante que a gente pense também a necessidade de um plano que invista recursos na escola pública. O MEC ficou omisso na pandemia, não teve coragem de se colocar à frente, não teve capacidade de articular soluções. Não importa. A Undime teve coragem, o Concede teve coragem. Agora, essa coragem tem que dirigir-se para equipar a escola pública e dar a ela condições de ser a escola da população. Para concluir, eu queria agradecer muito a homenagem, atenção, agradecer muito o convite que recebi, para mim, uma homenagem com o professor, falar a vocês nessa data, neste fórum tão relevante para este tema que é a cartilha, mas eu queria concluir homenageando o patrônio da educação brasileira, o Paulo Freire, cuja comemoração do centenário começou no último setembro, quando ele fez 99 anos. O Paulo Freire, quando assumiu a Secretaria de Educação com a Luísa Arondino em São Paulo, em 89, ele publicou o discurso. Eu vou ler um trechinho, bem curtinho, mas como é Paulo Freire, vocês vão ter paciência comigo, então vamos lá, rapidamente. Então, eles fazem um comentário sobre a escola que eu acho que nos interessa a todos. Diz ele, não devemos chamar o povo à escola para receber instruções, postulados, receitas, ameaças, repreensões e punições, mas para participar coletivamente da construção de um saber que vai além do saber da pura experiência feita, que leve em conta as suas necessidades e o torne instrumento de luta, possibilitando, assim, transformar-se em sujeito de sua própria história. A escola, como um espaço de ensino-aprendizagem, será, então, um centro de debates, de ideias, soluções, reflexões, onde a organização popular vai sistematizando a própria experiência. A escola não é só um espaço físico, é um clima de trabalho, uma postura, um modo de ser. Então, minha homenagem aos professores e professoras que fazem da escola um estado de espírito, um modo de ser e uma forma de lutar. E parabéns a vocês que criaram uma cartilha que nos ajudará a ter vereadores comprometidos com esse direito tão fundamental que ainda não chegou a todas as crianças, jovens e adultos do país. Muito obrigado pela honra. Maravilhoso. Muito obrigada, André. Muito obrigada. Muita generosidade. Quero registrar, agradecer a presença do deputado Betão, deputado Coronel Sandro, que são membros efetivos dessa comissão. Deputado estadual Andréa de Jesus, que também faz parte do nosso bloco parlamentar, democracia e luta. Agradecer pela presença. Vamos dar continuidade à nossa atividade, chamando imediatamente o professor Bernardo Jefferson de Oliveira, que é professor na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Bernardo, muito obrigada pela presença. Com você a palavra. Eu que agradeço em nome da Frente essa ocasião para a gente de ter na Assembleia essa oportunidade de... Então, a deputada Beatriz Serqueira e os outros deputados da comissão é um momento especial para a gente, ainda mais sendo nesse dia, dia do professor e aqui já foi falado como educador. não são só os professores os responsáveis pela educação e o propósito dessa Frente pela Educação Democrática é justamente enfatizar isso. Então, eu vou falar rapidamente, a Frente é composta por associações de professores, de estudantes, de pais e mães, também instituições de ensino e pesquisa, mandatos parlamentares, e educadores que estavam preocupados, e eu vou fazer só a menção à nossa companheira Rosaura Magalhães, que faleceu há alguns meses, mas que sempre esteve ativa na frente. Então, é um momento também de celebrar o Dia dos Professores e aqueles que têm se empenhado pela transformação, pela melhoria da educação em nosso estado e nosso país. Então, essa frente tem como propósito fortalecer princípios da educação da Constituição brasileira. Infelizmente, esses princípios estão ameaçados em nível federal, estadual e municipal. A ideia da frente era desenvolver e articular iniciativas que estimulassem a população, mas também os órgãos públicos, os agentes públicos, a valorizar a educação de qualidade, laica e democrática. Então, ela se iniciou essa frente no ano passado com ameaças que a gente chama a lei da mordaça ou com projetos locais de escola sem partido e que ameaçavam os princípios constitucionais. Então, nesse sentido, essa frente em busca com outras frentes, ela não age sozinha, conta com diversas associações, membros, e ela tentou promover debates, tenta ainda debates na internet, essas lives, mas ela quis aproveitar esse momento eleitoral para pautar a prioridade na educação. A gente sabe que em Minas são 852 municípios, ou três, eu não tenho certeza, e pelas eleições passadas, a gente viu que são em torno de 80 mil candidatos. Então, a gente pensou um material para esses candidatos, como uma forma de instrumentalizar essas candidaturas, de pautar aquilo que a gente acha que é prioritário, ou seja, era uma... municiar esses candidatos como excelente proposta, uma maneira de reafirmar esses princípios e também selecionando pontos que são fundamentais, não apenas apresentando esses pontos numa linguagem acessível e atraente, mas com links para onde ele pudesse se informar melhor, caso quisesse. Então, esses links remetem a textos, a vídeos e até sugestões de como atuar, caso sejam eleitos, na supervisão, no planejamento, no acompanhamento, na formação dos conselhos municipais, enfim, uma série de atividades que cabem ao vereador, cabem ao prefeito, aos candidatos, mas o nosso objetivo inicial era alcançar esses candidatos e a gente viu que outros parceiros nacionais gostaram da ideia e queriam transformar esse objetivo no objetivo nacional, a SBPC, a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação e a gente simplesmente disponibilizou o material, mas continua tentando focar nesse objetivo da frente, nesse momento, é um objetivo que até está tendo uma dificuldade, porque, ao contrário de outras eleições, o TRE ainda não liberou os e-mails dos 80 mil candidatos, então, com isso, a gente tem dependido dos diretórios dos diversos partidos para que divulguem entre os seus diretórios municipais e os seus candidatos essa proposta. Essa proposta ganhou o nome de voto educação, e aí o voto tem o sentido também quase religioso de uma oferenda, uma celebração, mas ele é uma promessa, ele é uma predileção, ele é uma forma de priorizar, então, a gente queria, com isso, celebrar e obter o compromisso desses candidatos, compromisso com uma prioridade, compromisso com um investimento não só financeiro, porque isso, às vezes, não está na alçada dele, mas está na alçada dele, esse investimento na atenção, na formação dos conselhos, no acompanhamento do que é feito, na discussão, no envolvimento da comunidade, então, tem uma série de medidas que a gente sabe que são fundamentais, que os futuros vereadores e prefeitos têm muito que agir, eu acho que essa fala do professor André Lázaro reforça esse aspecto, muito do que é feito na educação, principalmente na educação infantil, mas também jovens e adultos, ele é de alçada municipal, e por incrível que pareça, a gente vê vereadores já eleitos até em cidades grandes que não fazem ideia do que é importante e de como se informar, como que eles podem participar de um plano, de metas, de como estabelecer essas metas junto com seus conselhos municipais e como supervisionar isso. Então, a cartilha foi feita numa linguagem, a gente contou com vários apoios de especialistas, e também de especialistas em linguagem. Então, o professor Luiz Otávio Rodrigues, o Lor, fez os desenhos e ajudou na linguagem, e ela ficou muito sintética, mas ela chama para o site. Então, se fosse possível, eu passei o link do site, não sei se vai ser possível fazer uma apresentação de dois minutos, é possível veicular o site aqui, porque a ideia era justamente mostrar que tem uma aba, a página inicial é da cartilha dos 12 pontos que a gente terá logo em seguida a apresentação, mas, além dos 12 pontos, tem a composição da frente e o seu estatuto, os seus princípios, mas tem também os candidatos que já assinaram, a gente tem 53 municípios, só faltam 800, mas ela, já é muito bom ter candidatos de 53 municípios mineiros, tem outros, de outros municípios também, a gente acabou não evitando, então, tem candidatos de municípios do Mato Grosso, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, mas o foco nosso é em Minas Gerais e, então, já tem candidatos, tem diversos de Belo Horizonte, tanto há candidatos a prefeito quanto a vereança, e aí o site é um local onde cada um desses itens da cartilha, a cartilha segue em PDF para e-mails, a gente, nesse momento, não tinha nem condições de imprimir e distribuir, nem acesso a esses endereços, então, ela é um PDF virtual, um texto fechado, mas com links para essas abas do site onde se aprofunda, onde tem cada um desses itens são desdobrados, são mostrados referências para leituras e também de parceiros que a gente sabe que essa luta não começou agora, então, o movimento de campanha pela educação pública, tem uma série de, o Plano Nacional de Educação, enfim, o propósito é municiar os candidatos e, indiretamente, os eleitores, então, ainda que o foco seja os candidatos a vereadores, nosso intuito é que os eleitores saibam aquilo que cada candidato deveria abraçar, tá? Então, é nesse sentido que é o nosso voto, né? O voto nos candidatos, mas é o voto numa pauta, voto numa prioridade e, se não for possível, a gente vê o site, fica apenas a recomendação, é Educação Democrática, né? Não tem o Cedilha nem o Tio, mg.com.br e lá vocês verão, é um site um pouco mais dinâmico, né? Do que um texto que fica fixado, então, a cada momento a gente vai adicionando e recebendo sugestões de materiais para subsidiar a campanha, né? E o trabalho dos vereadores. Então, era basicamente isso que eu tinha que dizer, saudar a todos, agradecer o nosso convidado do Rio de Janeiro, mas, principalmente, falar da alegria de estar aqui com diversos colegas que participaram desse processo, né? E tantos outros que não estão aqui, porque são só 12 pontos, né? Mas que se interessaram e que vão nos apoiar a seguir em frente, Vão trabalhar nesse sentido de promover essa prioridade, esse voto na educação. como prioridade, como investimento, como o grande mecanismo, né? De transformação da sociedade brasileira que a gente precisa e de enfrentamento dessas atrocidades que a gente está vivendo, né? Que a gente tem que... Eu acho que, por última coisa, a fala do André aponta aspectos positivos. A gente tem o que celebrar, sim, né? Mas isso não pode significar descuidar dessas ameaças que a gente vem sofrendo, principalmente no nível federal, mas também estadual. E eu acho que o município agora tem uma chance de ter os municípios esse reforço nas suas câmaras municipais. Então, é isso. Muito obrigado, deputada Beatriz Serquela, pela oportunidade. Bernardo, nós que agradecemos. Muito obrigada. E passamos imediatamente a palavra para o Antônio David Souza Júnior, que é professor, membro da Frente, foi subsecretário de Estado da Educação e também foi secretário municipal de Educação de Belo Horizonte. Antônio David, é um prazer tê-lo aqui conosco. Com você a palavra. Bom dia a todas e a todos. Bom dia a deputada professora Beatriz Serqueira. Eu vejo aqui na minha tela o professor Bernardo, o professor André Lázaro, o professor José Natal, a professora Mônica Batista e também a professora Macaia Barifto. Em nome de vocês todos, eu cumprimento as professores e as professores por esse importante dia de hoje e celebra o nosso esforço coletivo na construção de um país, de uma cidade e um mundo melhor. O primeiro tópico, dos 12 tópicos citados pelo professor Bernardo, diz que todas as crianças, adolescentes e jovens na escola. Precisamos assegurar a matrícula e a permanência de todas as crianças, adolescentes e jovens de 4 a 17 anos na escola e para bebês e crianças de até 3 anos de famílias que optarem por esse atendimento. diz ainda esse tópico que ter acesso à escola e permanecer nela é condição essencial para a vida. Como diz o professor Bernardo, cada tópico desse tem uma pequena formulação, uma aba para saber mais e eu rapidamente vou tratar um pouco desse. Esse tópico, na realidade, nos apresenta o primeiro grande desafio a ser vencido para que nós possamos, coletivamente, como sociedade, construir um percurso escolar exitoso, rico em experiências educativas, que respeite e valorize as diferenças e que garanta para todas as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos, a efetivação de seu direito de aprendizagem e de uma convivência cidadã no ambiente escolar. para que possamos entender melhor e tendo em vista o perfil do nosso público, é preciso que, rapidamente, a gente cite alguns aspectos que compõem a organização da educação nacional. Para começo de todo, a Constituição da República reconhece o direito à educação como o primeiro dos seus direitos sociais, assim como estabelece um direito do cidadão e dever do Estado para com a educação. A Constituição estabeleceu princípios, diretrizes, regras, vinculou recursos e estabeleceu planos de modo a dar substância a esse direito genérico. Nós temos uma lei muito importante, que é a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional. Ela organiza essa oferta e estabelece em seu artigo 21 que a educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e educação superior. estabelece ainda, e isso é fundamental, que compete aos municípios oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, o nosso maior desafio atualmente, e com prioridade o ensino fundamental em regime de colaboração com os Estados. A LDB foi sofrendo muitas mudanças ao longo dos pouco mais de 20 anos de existência e, atualmente, ela tem o seguinte contorno relativo à obrigatoriedade da oferta da educação. Ela diz que a educação básica obrigatória gratuita deve ser ofertada dos 4 aos 17 anos, organizado nas pré-escolas para crianças de 4 e 5 anos, no ensino fundamental de 9 anos a partir dos 6 anos e no ensino médio na faixa complementar do 15 ao 17. Daí, na formulação do primeiro tópico, a gente fale da oferta da educação dos 4 aos 17 anos para todas as crianças, adolescentes e jovens da nossa cidade. A legislação estabelece ainda questão relacionada ao atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência, a oferta do ensino noturno regular, a oferta da educação escolar regular para jovens e adultos, a garantia de vaga na escola pública mais próxima de casa e, por último, mas não menos que importante, que educação básica obrigatória é direito público subjetivo. O que equivale a dizer que qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou qualquer outra legalmente constituída tem o direito de acionar o poder público e exigir a oferta dessa educação escolar obrigatória nos termos da lei. Nós avançamos muito nos últimos anos, especialmente na organização da educação, avançamos muito na legislação e nós aprendemos ao longo do tempo, como diz a canção, se muito vale o vá feito, mais vale o que será e às vezes dá muito mais trabalho tirarmos as leis do papel e torná-las prática, política e cidadã efetiva, o que propriamente dito confia o arcabouço legal. O passo inicial na efetivação do direito à educação, a garantia do acesso à escola, exige no nível do município uma articulação estreita entre o executivo, prefeitura, o legislativo, câmara municipal e as sociedades para uma oferta de vagas adequada às reais necessidades das comunidades. Exige o estabelecimento de mecanismo de acompanhamento e controle social pela sociedade e exige ainda qualidade, competência e transparência no gasto dos recursos destinados à educação pública dos municípios. Já finalizando, a garantia do acesso à educação necessita também de uma política adequada de transporte escolar quando necessário para neutralizar o efeito perverso da condição financeira como fator de entendimento à efetivação do direito à educação e ainda combater a eventual inadequação entre o lugar de moradia e o lugar das escolas. Finalizando, e esse aspecto é muito sério, exige a articulação entre os municípios e o governo do Estado para um compartilhamento justo e sustentável na oferta das matrículas de ensino fundamental que respeite a autonomia dos municípios suas características e sua real capacidade técnica e financeira de atendimento aos estudantes nas escolas municipais. Em outra dimensão, assegurados a matrícula e o acesso dos estudantes da escola, é preciso um esforço compartilhado entre as escolas e comunidades para garantir a permanência desses estudantes na escola. Nesse sentido, é necessário que as escolas sejam um espaço acolhedor, limpo e seguro para todos, que ofereçam alimentação saudável e que possibilitem na convivência fraterna e plural entre os trabalhadores de educação, os estudantes e suas famílias, a real efetivação do direito à educação. Afinal, como diz a nossa cartilha, ter acesso à escola e permanecer nela é condição essencial para a vida. Muito obrigado. Nós que agradecemos, nós que agradecemos, muito obrigada, professor Antônio Davi. Passo a palavra a pedido da Andréia de Jesus e, na sequência, nós vamos ouvir a professora Valéria Morato. Deputada Andréia de Jesus, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia a todos e todas. Quero primeiro parabenizar a deputada Beatriz Serqueira, sempre muita guerrida e muito ágil em dar respostas qualificadas para o momento histórico que nós estamos vivendo. Então, hoje, como dia de luta e também de reconhecimento do trabalho daqueles e daquelas que estão no cotidiano da luta por educação, quero aqui também parabenizar todas as nossas colegas, professoras, educadoras infantis que estão na linha de frente, ponta de lança dessa construção de uma, de fato, de uma sociedade liberta desde o processo da escravidão até hoje o que nós temos feito é justamente libertar mentes e corpos com a nossa atuação dentro do campo da educação. Mas, presidenta, eu me escrevi e pedi a palavra justamente para denunciar, infelizmente, fomos surpreendidos hoje aqui em Ribeirão das Neves por uma ação arbitrária da segurança pública tentando embargar uma obra extremamente importante para o Instituto Federal aqui em Minas Gerais e aqui em Ribeirão das Neves é a primeira obra que, de fato, atenda os alunos negros desse Instituto que há anos ali aguarda por condições de acesso ao Instituto. O Instituto hoje não tem ônibus que chega a esse Instituto porque não tem via de acesso. Então, um avanço na luta dos professores, dos educandos que estão nessa instituição conseguiram avançar e a segurança pública, agentes penitenciários estiveram armados impediram que a obra continuasse. Assim, é algo totalmente improvável dentro do Estado Democrático de Direito pensar que agentes penitenciários podem sair de dentro do sistema prisional e tentar impedir uma obra que eles consideram que coloca fragilidade para o sistema. um sistema falido como sistema prisional e ele hoje avança no sentido de não permitir que a educação tenha condições mínimas de acesso, condições mínimas de dignidade para os estudantes que hoje são estudantes atendidos integralmente no Instituto. Então, são essas as minhas contribuições. Eu queria trazer inclusive essa reflexão, o quanto no Estado de Minas Gerais é inadmissível o quanto a segurança pública quer controlar e sitiar municípios inteiros como aqui Ribeirão das Neves. Um município sitiado por cadeias e que esses agentes acabam assumindo o papel de gestão do município da ausência de uma intervenção séria do prefeito e do próprio governador no sentido de garantir melhores condições para a educação. mas eu continuo acompanhando a audiência acompanhando esse evento entendendo a importância da gente se fortalecer dentro das instituições e inclusive apresentar esse cenário amplo para as candidaturas que virão assumir também essas funções de fiscalizar um Estado hoje que nos parece controlado pela segurança pública e não mais por outras políticas essenciais à vida como educação. Obrigada, presidenta e agradeço a todos que também estão construindo esse espaço aqui com a gente. Obrigada, deputada André de Jesus. Agradecemos muito a presença vossa excelência nessa audiência pública que muito nos honra nesse debate que nós estamos fazendo. Se vossa excelência achar pertinente a apresentação de requerimentos nós podemos apreciá-lo em reunião próxima da comissão de educação a respeito da denúncia trazida por vossa excelência. Nós vamos dar sequência à fala dos membros da nossa frente democrática ouvindo a nossa querida professora Valéria Murato que é presidenta do Simpro e da CTB. Bem-vinda, Valéria. agora sim. Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar aqui a nossa deputada Beatriz Serqueira, o professor Cleiton, ao professor Betão e a deputada Andréa de Jesus, aos professores que estão nessa bancada e que participam conosco dessa audiência pública e agradecer pela acolhida a nossa demanda em especial nesse dia que é o dia dos professores. Quero cumprimentar aos meus colegas aqui da frente em defesa de uma educação democrática que toparam esse desafio no momento em que estávamos, como ainda estamos, mas estávamos sobre mais ataque, sobre mais ataque de um segmento fundamentalista que atacava as escolas com a questão da escola que eles denominam escola sem partido, mas que na nossa avaliação é a lei da mordaça. Então, é fundamental que essa frente esteja sempre em defesa de uma escola democrática. Em tempo eleitoral, Bia e demais, a educação é relatada como prioridade para todos os candidatos. Todos acham e dizem que há a educação, que defenderão a educação. Me coube aqui falar um pouco sobre a valorização do professor, a valorização dos trabalhadores em educação e como o tempo eu quero, tentarei ficar dentro do tempo de três minutos, eu quero chamar a atenção para alguns pontos do que para nós é valorizar o professor. Primeiro, nós entendemos que valorizar o professor é reconhecer que nós somos trabalhadores, somos profissionais e que, portanto, merecemos salários dignos, pagos em dia, e as leis trabalhistas, os direitos trabalhistas minimamente respeitados. Nós precisamos lembrar da nossa luta, a luta dos trabalhadores em educação, recente, a luta mais recente em aprovação do Fundeb, pela aprovação do novo Fundeb, do Fundeb permanente, em que nós conseguimos que se destine 70% do fundo para a valorização dos professores, dos trabalhadores em educação. E precisamos lembrar, e acho que a cartilha também cumpre esse papel, precisamos lembrar quem foram aqueles que votaram contrários à valorização dos professores. Nós tivemos aqueles que votaram contra a valorização dos professores, em especial aqueles do partido do governador de Minas Gerais. Nós precisamos lembrar também que respeitar e valorizar os professores é dar voz aos professores. Nós sabemos de onde viemos e o que temos que fazer. Então, precisamos fazer parte, construir o projeto político-pedagógico da escola, seja ela pública ou privada. Precisamos atuar num espaço minimamente democrático, não só em sala de aula, mas a participação nas decisões de todo o processo educacional. E respeitar também, valorizar o professor e a professora, respeitar a sua formação. Não é possível que aqueles que tenham, óbvio, todos passaram pelos bancos da escola, mas que aqueles que estão aqui em outra área de formação queiram dar destaque ou questionar o fazer dos professores. Isso passa também pelo parlamento e por isso é importante, a valorização do professor passa pelas leis e pelo parlamento e por isso é muito importante o trabalho que foi feito e que chama atenção a cartilha em que trata o compromisso dos professores, dos parlamentares que, a princípio, assinarem, se comprometerem a assinarem esse documento, porque é um documento público, como já bem lembrou nosso querido Bernardo, ele tomou proporções e dimensões nacional, então, temos aqui a importância desse documento e ele assinando, o parlamentar que assina esse documento, ele já assina um compromisso público e nos dará o direito de ser cobrado posteriormente. Quero terminar, acho que já estou aí no final dos meus três minutos, terminando a minha fala, dizendo que, diferente do que acham algumas autoridades, nós não somos professores e professoras por falta de opção, nós não tivemos uma má formação, nós somos professores e professoras por escolha e por entender que nós temos responsabilidade com a formação do povo brasileiro e, portanto, valorizar, parabenizar o professor e a professora nesse dia passa pela valorização, pelo reconhecimento. Parabéns para nós significa isso, assumir compromisso de uma educação pública de qualidade com profissionais valorizados. Muito obrigada. Valéria, nós que agradecemos pela sua presença, pela sua militância, pela sua dedicação e por tudo. Nós vamos ouvir na sequência a Edna Borges, que é doutora em Educação e mestre em Administração Pública. Edna, bem-vinda, com você a palavra. Muito obrigada, bom dia a todas e a todos. Quero, na pessoa do professor André Lázaro e da Beatriz e Beatriz Erqueira, cumprimentar a todos que estão participando dessa live e também a todos que estamos assistindo. Um feliz dia dos professores para todos nós. Bom, eu vou falar um pouco do ponto 3 da cartilha, que é um dos princípios essenciais para uma educação de qualidade, que é o seguinte, não há qualidade na educação sem a participação democrática da sociedade. Então, nesse sentido, cabe aos vereadores e aos prefeitos, aqueles que forem eleitos, atuarem no sentido de elaborar proposições de leis que avancem na construção de uma escola democrática, inclusiva e plural. Cabe a eles a responsabilidade para que a educação se efetive como direito de todos e de todas, como o professor Davi nos falou ainda há pouco. Também cabe aos prefeitos e aos vereadores atuarem no sentido de instituir e de garantir o funcionamento de canais de participação para todos os atores que compõem a comunidade escolar. E aí, nós incluímos os alunos, os pais ou responsáveis, trabalhadores da educação, enfim, toda a comunidade escolar. E a cartilha tem o mérito de pontuar de forma bem concreta as ações que os vereadores e os prefeitos podem desenvolver ou incentivar na sua cidade, na sua localidade, para garantir essa participação popular. Primeiro, é muito importante que seja incentivado o estreitamento das relações entre a escola e a comunidade na qual a escola está inserida. Agora, nesse momento de pandemia, nós vimos o quanto que é importante esses laços afetivos, a manutenção desses laços afetivos entre a comunidade e a escola. e é muito importante que a comunidade escolar participe da elaboração do projeto político-pedagógico da escola, o projeto que foi inclusive falado pela Valéria ainda há pouco, porque é esse projeto político-pedagógico que irá nortear a prática política e a prática pedagógica da escola. É esse projeto que deverá conter, contemplar metas a serem alcançadas, organização do ensino, processos de ensino e aprendizagem, o currículo a ser discutido e estudado na escola, os processos de avaliação e as ações coletivas e socializantes e culturais da escola. Outra ação, incentivar a criação dos gremios estudantis. É muito importante ouvir a voz dos estudantes, porque em momentos perdão, ouvir a voz dos estudantes, porque eles são muitas vezes colocados de lado durante as discussões e principalmente nas horas de decisões. É importante que sejam criadas leis, onde não existem, para a implantação das eleições diretas para diretores das escolas, que é um mecanismo muito importante de participação dos pais, dos alunos e dos professores. organização de ações de fortalecimento dos colegiados escolares, com a formação permanente dos integrantes dos colegiados escolares. Fortalecimento dos conselhos municipais de educação e a sua criação nos municípios onde ainda eles não existem, porque nós sabemos que ainda são poucos os municípios que possuem conselho municipal de educação e que possuem sistemas municipais de educação. É o sistema municipal de educação que dá autonomia para que o município possa fazer a gestão da sua própria rede de ensino. Por último, mas não menos importante, muito importante, por sinal, a cartilha diz do monitoramento do plano municipal de educação. Esse é um plano extremamente importante que deve ser elaborado por toda a sociedade e que deve estar alinhado ao plano estadual e ao plano municipal de educação. Os vereadores têm um papel fundamental cobrando do executivo a implementação desse plano, mas também colaborando para encontrar soluções para o bom funcionamento das políticas educacionais no município. E, por último, quero reafirmar, não há educação de qualidade sem a participação democrática da sociedade. Obrigada. Muito obrigada. É uma pena que só eu estou vendo a imagem da sala toda, as manifestações de concordância, de afeto, do debate que nós estamos realizando aqui. Eu estou numa visão privilegiada vendo toda a nossa sala virtual. Nós vamos na sequência... Edson, muito obrigada. Na sequência, eu vou passar a palavra para a professora Liliana Borges, que é professora da Universidade do Estado de Minas Gerais, a nossa querida UENG. Liliana, agradeço a gentileza da participação aqui conosco e está com você a palavra. Muito obrigada. Gostaria de agradecer e parabenizar a deputada e professora Beatriz Serqueira e ao deputado e professor Clayton e todos os envolvidos na organização dessa audiência na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e manifestar a minha alegria por estar aqui participando dos trabalhos como membro da Frente pela Educação Democrática. Como tópico sobre a ampliação da educação integral, eu gostaria de ressaltar que as escolas em tempo integral, elas contribuem para alcançar a qualidade da educação. Com mais tempo nas escolas, as crianças, adolescentes e jovens compartilham de diversos saberes e experiências que extrapolam os conhecimentos adquiridos na sala de aula. O universo cultural ganha mais relevância na ampliação dos tempos e espaços na escola de tempo integral. São as artes, a literatura, os jogos, as brincadeiras, os esportes, danças, tantas outras práticas corporais, são as práticas de pesquisa, de investigação, instigando a criatividade, a imaginação, o brincar e as práticas de lazer, um direito de cidadania. Enfim, a escola de tempo integral, ela amplia o acesso das nossas crianças, adolescentes e jovens ao patrimônio cultural construído ao longo do tempo pela humanidade. de cidadania, eu deixo aqui o nosso compromisso com a educação pública e gratuita e de qualidade que essa Frente Democrática pela Educação vem trazendo com a nossa cartilha voto educação. Obrigada mais uma vez, deputada e professora Beatriz Serqueiro. Viva o dia dos professores! Viva o nosso dia! Muito obrigada, Liliana, pela contribuição. Vamos passar imediatamente para ouvir a Luciana Zenha Cordeiro, professora também da nossa querida UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais. Um prazer, Luciana, seja bem-vinda com você a palavra. Bom dia! Obrigada pelo convite e estou muito feliz também de fazer parte dessa Frente e o nosso tópico é em relação à inclusão digital. Já foi falado por vários membros do nosso grupo e é de clara evidência que a gente precisa investir na infraestrutura para as escolas em relação à inclusão digital. Nesse momento emergencial, de educação emergencial, a gente vive isso e cada vez mais a desigualdade se apresenta se apresenta principalmente para as nossas crianças das escolas públicas, que não têm a possibilidade de se envolverem em mecanismos e dispositivos digitais em função da falta dessa infraestrutura. Equipar as escolas públicas então, desde as bibliotecas e a manutenção das quadras e a infraestrutura de wireless é fundamental, uma política pública que faça com que essas escolas tenham e desenvolvam e apresentem esse acesso tão fundamental para os estudantes e também para os professores, porque, na verdade, nós professores nesse momento específico da pandemia, a gente se reinventou na perspectiva de se pensar na criação de laços entre a família, os estudantes e a representação de um bem tão fundamental que é a aprendizagem coletiva. Mas essa reinvenção precisa do apoio e de uma política pública de inclusão. Já tivemos no Brasil experimentos interessantes telecentes.br, um computador por aluno e, nesse momento, a gente não tem ainda uma perspectiva de uma inclusão digital e que todos tenham esse acesso. e essa desigualdade se apresenta na falta de apoio escolar para esses estudantes, principalmente. Então, as escolas têm se reinventado nesse sentido, mas se a gente tem o apoio político no sentido dessa estrutura e nessas redes de conexão, que é o que a cartilha apresenta, redes de conexão para que essa vida seja mais conectada e essa aprendizagem mais significativa, nesse momento, seja por celulares ou por tablets, na distribuição desses dispositivos para os estudantes e a recomposição também de uma infraestrutura para as escolas seria fundamental, sem deixar de lado a presença dos professores, a formação deles para o letramento digital, para uma alfabetização ligada ao mundo conectado e que a gente possa ser menos consumidor e mais autor nos processos de aprendizagem. A gente tem muitas experiências interessantes, mas elas não estão em rede, não estão conectadas e o nosso desafio é que a gente consiga pelo município e, nesse momento, a partir da leitura da cartilha, a própria apresentação do site aqui, nesse momento, é fundamental para que a gente consiga fazer com que os candidatos, são muitos candidatos que estão aí se organizando nas frentes e pensando numa política de inclusão, possam fazer valer uma inclusão digital efetiva, porque, junto com a inclusão social, a inclusão digital também representa essa possibilidade de você ter voz e ter vez na perspectiva de uma aprendizagem colaborativa e a nossa luta é que a gente consiga, pelo menos na nossa universidade, a gente não conseguiu ainda com que os nossos estudantes que são excluídos socialmente façam parte, pelo menos, de uma rede de inclusão e tenham, no mínimo, um dispositivo disponível para acessar as aulas. Então, na verdade, a gente ainda vive cada vez maior esse vácuo, esse buraco mesmo digital na perspectiva da inclusão. E a cartilha tem como esse ponto a inclusão digital pensando mesmo com que essa rede conectada possa se fortalecer e possa, ao mesmo tempo, desenvolver novas práticas de aprendizagem. Esse é o nosso desafio. E vive o nosso dia, a gente tem pouco o que comemorar, porque cada vez mais a gente não se vê reconhecido pela sociedade e, principalmente, pelos governos. Obrigada. Nós que agradecemos, Luciana, pela sua participação, pelo debate. Na sequência, nós vamos passar para a professora Mônica Correia Batista, que é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Mônica, é um prazer tê-la virtualmente. Aproveito para parabenizar por todo o processo de articulação que nós fomos construindo para a realização dessa audiência pública. Toda a interlocução foi feita com a Mônica e também quero agradecer a ter acreditado que era possível a gente construir um processo tão coletivo que respeitasse toda a diversidade, a pluralidade existente no campo da educação. Nós começamos, nossas primeiras conversas foram em 2019, não é? E aqui estamos, fazendo um processo muito importante, fazendo uma ocupação de espaço também muito importante. Então, quero deixar esse agradecimento através de você e agradecendo a todos, mas esse empenho e essa capacidade articuladora foram muito importantes para que nós chegássemos até aqui com uma frente que trabalhou durante toda a pandemia. Eu queria destacar isso também. Durante toda a pandemia, atividades virtuais, eu cheguei a participar de alguns dos debates, a frente continuou debatendo, acumulando forças, enfim, cumprindo esse papel tão importante. E a nossa dedicação na criação da frente foi exatamente essa tentativa de articulação do parlamento com a sociedade, para que nós não ficássemos numa bolha tão desconectada da vida concreta da população. E vendo esse trabalho hoje sendo apresentado aqui na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, demonstra o quão acertada foi essa nossa aposta dessa construção coletiva. Então, passo você a palavra para as suas considerações. Obrigada, obrigada, Bia. Obrigada a todo mundo que está nos ouvindo, obrigada aos companheiros da frente. Para nós é uma realização muito grande, uma alegria muito grande também, e trabalhar em conjunto, trabalhar coletivo é o que a gente sabe fazer. Queria agradecer todos os deputados que, independentemente do partido, apoiam a educação e lutam por uma educação pública, laica, de qualidade para todos. Eu vou falar do ponto 6 da cartilha, que depois o Bernardo vai voltar a apresentar para que vocês conheçam a cartilha. Eu vou falar do ponto 6, que é o ponto da educação infantil. Eu estou conversando aqui, então, com os candidatos a vereadores e vereadoras, as candidatas, os candidatos a prefeito e prefeito. Então, eu vou começar dizendo que tem quatro premissas que esses candidatos não podem esquecer quando forem eleitos, em relação à educação infantil. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, então, é direito das crianças e de suas famílias à educação. Ela é constituída por creche, que atende crianças de 0 a 3 anos e pela pré-escola, crianças de 4 a 5 anos e ela é de responsabilidade dos municípios, é a prioridade dos municípios. Então, prestem atenção, prefeitos, prestem atenção, vereadores, porque esse direito é um direito fundamental, como o David colocou, e a gente vem colocando direito à educação. E, no caso da educação infantil, volta a dizer, prefeito, você é responsável por garantir esse direito, você e os vereadores que nós vamos eleger. E, para garantir esse direito, eu levantei as premissas básicas, que são acesso, permanência e qualidade. Então, não basta garantir vaga, isso é muito importante, mas é preciso garantir que as crianças permaneçam nas instituições, frequentando as instituições. E é preciso que a frequência delas seja em uma instituição de qualidade. Então, é um tripé, não adianta uma coisa sem a outra. Então, acesso, vou dizer, vaga para os bebês e crianças bem pequenas, que são aquelas de 0 a 3 anos. No Plano Nacional de Educação, nós temos que chegar a 50% da população, então, isso não é pouco. Isso vai exigir um estudo demográfico, saber onde está, onde tem mais crianças dessa faixa etária. vai exigir estabelecer, portanto, prioridades e vai exigir um estudo da demanda. Quais as famílias que querem esse atendimento, já que não é para toda a população, porque é matrícula, é garantida do ponto de vista do Estado, do Poder Público, mas é opção das famílias. Então, a gente diz, creche é direito da criança, opção das famílias e dever do Estado como Poder Público, e que o município é esse ente federado que tem que garantir. No caso de 4 e 5 anos, prefeito e vereadores é 100%. Criança com 4 anos é criança na escola. 5 anos, a mesma coisa. Então, é preciso fazer uma busca ativa. Onde estão essas crianças que não conseguiram acessar essas instituições? Eu vou só dizer rapidamente, escolhi dois municípios aqui, lembrando que são 853 municípios, 853 prefeitos que vão ter que garantir esse direito. Por exemplo, Camanducaio, que está no sul do Estado com 22 mil habitantes, já cumpre a meta da creche, está de parabéns. 61% das crianças estão matripuladas em creche e 100% estão na pré-escola. Mas, no contraponto, Buritis, que está ali perto de Goiás, Noroeste de Minas, que tem uma população parecida, 25 mil habitantes, somente 18% das crianças estão em creche e 74% na pré-escola. Tem muito trabalho para o prefeito de Buritis. E, assim, eu quis só mostrar como esse Estado é complexo e como ele é desigual também. Precisamos dar mais carinho lá para os municípios mais pobres para conseguir colocar todas as crianças na escola. Com relação à permanência, eu vou dizer, é preciso que essas instituições tenham uma boa relação com as famílias, gente. É nenhum a menos, nenhuma criança a menos, fazer busca ativa, chamar essas crianças e garantir que elas fiquem lá nas instituições. e, para isso também, horários flexíveis, a educação infantil precisa disso, não pode funcionar como ensino fundamental e médio, porque as crianças têm gripe, o nariz escorre, elas precisam parar de frequentar. Isso não pode ser impedimento para a criança ter uma gripe e nunca mais voltar. Então, atenção, a permanência é muito importante. E, para isso, é importante a intersetorialidade, saúde, assistência, cultura, planejamento, financiamento, todo mundo junto para poder ficar atento quando essa criança sai, para fazer uma política integrada que garanta que ela frequente essa instituição. Qualidade, currículo apropriado, educação infantil não é ensino fundamental, ela tem uma identidade própria. Garantir espaços físicos de qualidade. O MEC produziu bons instrumentos no passado, parâmetros de qualidade, vá lá, consulte esses parâmetros, você vai entender o que é construir e fazer reformas nesses espaços para garantir espaços de qualidade. Valorização da carreira do professor, nós já tivemos um item aí bastante, não bastante, não suficientemente discutido, mas vá na cartilha, a nossa presidente do CINCRO já apresentou isso, Valéria, mas é formação de professor inicial e continuada, plano de carreira, salário atrativo para a gente garantir bons profissionais nessa profissão tão querida que hoje a gente comemora. materialidade, equipamentos, brinquedos, educação infantil é brinquedo, gente, tem que comprar brinquedo para as crianças, bons equipamentos, parquinhos, livros infantis, livros de literatura e garantir uma alimentação e um cuidado que a minha colega vai falar daqui a pouco a Estela. E quais as condições? Eu citaria, controle social, é preciso ter um conselho autônomo com participação da população para cobrar e garantir essa qualidade. Financiamento e investimento adequado na área. Cuidado com o Fundeb, recurso para educação infantil para ficar na educação infantil. E órgãos especializados, tem que ter uma Secretaria Municipal de Educação que tenha uma equipe técnica que entenda de educação infantil para ajudar as instituições, para ajudar o sistema e ajudar a professora que está lá com as crianças. Então, muito obrigada e vamos continuar aí. Acessem a cartilha e nos ajudem a conseguir vereadores e prefeitos que se comprometam com nossas pautas. Essas são as pautas de verdade que vão fazer dessa educação nesse país um direito de todos. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez, Mônica, pelo debate. Vamos passar imediatamente para Ana Carolina de Paiva Leal, que é integrante do Diretório Central dos Estudantes da nossa Universidade Federal de Minas Gerais. Ana Carolina, um prazer, seja bem-vinda, com você a palavra. Oi, gente, bom dia. Eu sou Carol, né, Leal, estou muito feliz aqui de estar nesse espaço hoje, esse espaço que é fundamental. Eu sou fruto da educação pública, né, e agora aí na defesa para que a gente consiga ter uma educação de qualidade aí. Eu vou falar do ponto 7 da cartilha, que é sobre educação de jovens e adultos. Tem muita coisa, né, para ser falada aí, mas vamos tentar resumir. Bom, a modalidade, a EJA, né, é uma modalidade muito invisibilizada, né, infelizmente, é o patinho feio da educação aí, quando a gente fala dos investimentos, né, em educação, e quando a corda aperta e a corda puxa, é na EJA que se corta, né, é na educação de jovens e adultos. então, apesar de ser constitucional, o direito à educação independente da idade, nós ainda temos um enfrentamento, né, e um desafio de assegurar esse direito para adolescentes, jovens, adultos, idosos, que não tiveram a oportunidade de concluir o seu ensino básico aí. Hoje, no Brasil, aí vou pegar esse dado mais geral, inclusive, convidando aí aos prefeitos e vereadores, candidatos a prefeitos e vereadores, a debruçarem, buscar novos dados, né, no Brasil a gente tem 52% de brasileiros que não completaram o ensino básico, a chamada educação básica, né, ou seja, mais da metade dos brasileiros não tiveram esse acesso segundo o PNAD 2018, né, é um índice altíssimo e que quando a gente fala de EJA nós estamos falando desses sujeitos que são os sujeitos mais vulnerabilizados socialmente, né, então são as pessoas pobres, negras e negras que tiveram que abandonar a educação para conseguir trabalhar, para conseguir, por ser proibido também, né, frequentar esse espaço que é a escola e nós, né, enquanto sociedade aí precisamos assegurar esse direito a essas pessoas, né, e aí algumas iniciativas que são fundamentais aí que eu elenquei, né, chamadas públicas, é fundamental que a gente tenha chamadas públicas, né, para esses sujeitos identificarem, reconhecer que tem acesso, tem direito a esse acesso à escola, né, a ampliação do atendimento a EJA integrado à educação profissional, é uma coisa possível, que vem dado certo, né, em vários, escolas, em vários municípios, mas que a gente precisa ampliar, né, o atendimento de pelo menos 25%, integrando aí os entes federativos, né, a prefeitura, o estado, e o país aí, o ente, e pensar na EJA, né, são pensar também nos sujeitos jovens, adultos e idosos, e nos espaços de formação que cada um deles tem acesso ao longo da vida, né, então pensar no centro, em centros de referência da pessoa idosa, centros de referência de juventude, isso é fundamental para que a gente consiga atender aí uma formação ao longo da vida, garantir o acesso ao formação ao longo da vida, né, e pensar na educação de jovens e adultos é também pensar numa educação continuada, né, a gente sabe que grande parte dos professores que formam hoje, que são formados hoje, tem pouco ou nenhum acesso a quais são as características específicas dessa modalidade de ensino, e para garantir uma educação de qualidade é necessário que a gente garanta uma formação continuada desses profissionais. A cartilha, ela aponta outros elementos aí, indica outras leituras, convidando, estou convidando aí todo mundo a dar uma olhada, a pesquisar, é fundamental que a gente consiga avançar nesses índices quantitativos, mas também numa educação de qualidade, né, dentro da nossa, dos nossos municípios aí. É isso, muito obrigada. Carol, nós que agradecemos sua participação e o debate, vamos ouvir agora a professora Jurama Maia com as suas considerações. jurama, você está sem vídeo? Estou tentando ativar o vídeo. Bom dia a todos, gostaria de agradecer a deputada Beatriz Sirqueira pelo convite e também da Frente pela Educação Democrática de Minas Gerais, né, o convite de estar aqui com a responsabilidade quanto professora do Estado de Minas e também mestre em ensino e aprendizagem, né, é, falar, né, sobre o item oito da cartilha Volta a Educação, né, que é a educação especial, inclusiva em todas as etapas que engloba, né, desde o ensino fundamental da educação básica até no ensino superior, conforme foi citado aqui também na inclusão digital, a importância, né, de incluir, né, todos e todas os processos educativos. De acordo à cartilha, o ensino democrático deve estar alinhado à lei brasileira de inclusão. Então, na Política Nacional de Educação Especial de 2008, mudou a visão da educação especial no nosso sistema de ensino. Ela complementa os estudos de alunos com deficiências com mais recursos para facilitar o acesso, permanência e participação nas turmas comuns de ensino regular, com autonomia independente. ela garante o acesso de todos os alunos ao ensino regular, formando professores para inclusão e melhorando o acesso físico de transportes imobiliários. Então, a definição de um público-alvo da educação especial eliminou a possibilidade de exclusão total ou parcial das turmas comuns. A diferenciação para excluir era ato comumente praticado, mesmo com base nas melhores intenções. Os serviços da educação especial permitem que os alunos com dificuldade de aprendizagem, por exemplo, possam ser atendidos em salas de recursos, em classes especiais e até mesmo em escolas especiais. Então, a inclusão possibilita que esses alunos sejam atendidos e a aprendizagem como processo ocorra no meio de interação com os outros alunos. Então, daí a importância das políticas de Estado viabilizar a educação especial inclusiva em todas as etapas. Muito obrigada essa minha contribuição então, na cartilha. Para nós que agradecemos pela sua participação, contribuição, parabéns pelo nosso dia. Vamos fazer a celebração e a denúncia das questões que precisam ser denunciadas em relação à educação, mas fundamentalmente parabéns para nós. Nós vamos passar agora para o Gustavo Batista Bones, integrante da Gabinetona do mandato da vereadora Cida Falabella. Gustavo, é um prazer vê-lo, mesmo que virtualmente, com você a palavra. O prazer é meu, Bia. Bom dia, pessoal, eu sou o Gustavo, sou artista de teatro, também sou licenciado em teatro na UFMG, ex-aluno da Faculdade de Educação, mas também sou da Gabinetona do mandato coletivo de Andréia, um beijo, Deia, Dela, Áurea e Cida Falabella. A Cida pediu para justificar, mandar um beijo para a Mulherada da Frente, mas a reunião da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal começou agora. Então, a Gabinetona está presente também. Eu também sou filho, neto e bisneto de professoras e queria mandar um beijo para algumas mulheres que marcaram a minha vida, para a Marilda, para a Jacinta, para a Cristina e para a Cida Falabella, que foi minha professora na UFMG. E para as equipes das creches que eu estudei. A creche da Fafiche, o Centro de Desenvolvimento da Criança, hoje EMEI, a Laí de Lisboa, e para a Escola Pés no Chão. Eu fui chamado a falar sobre ciência, cultura e diversidade. Aí eu fui ler o nosso material da Cartilha, que diz que a gente defende que a escola seja um ambiente de paz, reflexão, ciência e cultura. mas nós também sabemos que a escola é um ambiente de conflitos, do estudante consigo mesmo, desse sujeito que está na vida, no mundo, com sua família, entre famílias, do estudante com a professora, da professora com outra professora. Quando a humanidade se encontra, costuma ter tretas. E a gente defende, acredita, que esses conflitos podem ser solucionados ou só serão solucionados com ciência, cultura e diversidade. Por quê? A ciência é um conhecimento científico, ela nos dá a visão crítica e histórica sobre o mundo. A cultura é um conhecimento sensível, que nos dá convivência, nos apresenta a tradição e nos convoca a invenção, a inventar outras histórias. E a diversidade é um conhecimento sobre si e sobre os outros. E a gente vive um momento gravíssimo no país de censura à ciência, à verdade, aos dados, à história, de censura às artes e de censura aos corpos desejantes e dissonantes. E eu queria dizer que eu acho que prefeitos e vereadores comprometidos com a educação precisam invariavelmente se comprometer com a liberdade de expressão, com a liberdade dos corpos e com a liberdade de ideias. Então, inevitavelmente, vão ter que assumir compromissos com a pesquisa, com o debate político, porque, sim, debatemos política nas escolas, com o convívio, com a convivência da cultura, na tradição e na invenção e com a discussão de gênero, de sexualidade, de diversidade sexual e antirracista cotidianamente nas escolas. Fim. Muito obrigada, Gustavo. Estão me ouvindo, Bia? Estão me ouvindo? O seu microfone está fechado, Bia. Estamos te ouvindo. Bem. Agora sim. Tudo bem. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o professor José Natal de Amorim e, na Frente Democrática, eu represento o FEPENG, o Fórum Permanente de Educação de Minas Gerais. E, lá no FEPENG, eu represento a Campanha Nacional pelo Direito da Educação. Inicialmente, eu queria agradecer à deputada Beatriz Serqueira e todos os seus componentes. Ela é presidente da Comissão de Educação, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, pela gentileza e pelo apoio à nossa frente e pelo apoio à Cartilha de Minas. Eu me sinto muito honrado em apresentar esse item da Cartilha de Minas. e quero enaltecer aqui os meus colegas à frente, sempre prontos a lutar por uma educação de qualidade e libertadora. O trabalho da Cartilha foi excepcional e todos contribuíram para que essa Cartilha pudesse estar aí hoje à frente da educação em Minas Gerais. sobre o item que eu fui destinado a falar, que é sobre financiamento e investimento da educação, eu separei algumas reflexões. O tempo é curto e, por isso mesmo, a gente tem que só trabalhar com a questão das reflexões. Inicialmente, eu gostaria de dizer que financiamento e investimento são fundamentais e imprescindíveis na educação. não há como fazer educação hoje se não tiver um financiamento e se não tiver investimento. Lembrar, principalmente para os prefeitos, candidatos a prefeitos e candidatos a vereadores, que educação não é gasto, pelo contrário, é lucro. Investir em educação é fundamental tirar essa ideia de que você está gastando porque não é gasto e sim lucro. eu queria destacar aqui também que esse ano, apesar de ser um ano difícil, nós tivemos uma grande vitória que foi a aprovação do Fundeb, Fundeb Integral, com o CAC e com o CAQ. E eu acredito firmemente que esse é o caminho para que municípios, estados e a União têm que trilhar na questão do investimento. Olhar com muito carinho a questão aí da aprovação do Fundeb Permanente e foi uma grande vitória de todos nós. Lembrar também da meta 20 do Plano Nacional de Educação, que fala especificamente sobre financiamento e sobre investimento em educação. nas suas diretrizes, que são desde a 20.1 até a 20.12, os candidatos e os futuros prefeitos e vereadores poderão ali ter subsídios para como aplicar esses investimentos em seus municípios. Lembrando também que hoje já foi falado aqui pela nossa colega Edna sobre os planos municipais de educação. e lembrando que os nossos 853 municípios do Estado de Minas Gerais têm planos municipais de educação aprovados. Então, é lei. Basta que os futuros prefeitos e vereadores observem os planos municipais de educação. Tenham ele em cima da sua mesa, trabalhem com ele. Basta que vocês apliquem a lei que está ali. Não adianta vocês ficarem prometendo planos mirabolantes. O mais importante é vocês terem o plano municipal de educação como referência. Lembrar também da atuação da nossa campanha pelo direito à educação, que foi fundamental na aprovação do FUDEB. E lembrar que ela é uma entidade que congrega mais de 200 outras entidades e que notou tanto, não só o direito pela educação, mas todos nós para a aprovação do FUDEB. Enfim, eu termino aqui com dois pensamentos parabenizando os nossos colegas professores e educadores que fazem parte hoje dessa audiência pública. Eu vou citar aqui duas pessoas. Primeiro, Cora Coralina, ela diz que estamos todos matriculados na escola da vida, onde um mestre é o tempo. E o outro pensamento e a outra frase é do Nelson Mandela em homenagem a todos nossos professores. A educação é a mais poderosa arma pela qual se pode mudar o mundo. Um abraço a todos. Obrigado. Renata, muito obrigada pela participação, pelo debate. nós vamos ouvir agora a professora Samira Zaidan, professora da Faculdade de Educação da nossa Universidade Federal de Minas Gerais. Samira, bem-vinda, um prazer ter aqui conosco na Comissão de Educação e com você a palavra. Bom dia. Cumprimento a todos e todas, meus colegas, amigos, deputados. Articular a educação básica com a superior está dentro da ideia de permitir na legislação nacional a organicidade das políticas e programas de educação. Organicidade que envolve formação, projetos, programas. a educação em nosso estado, ela então envolve crianças, adolescentes, jovens e adultos. Nela nós vamos ter a educação infantil, a educação fundamental que vai de 6 a 14 anos, o ensino médio e a educação dos jovens e adultos. A professora e o professor são profissionais que organizam a escola, oferecendo ensino e fazendo a gestão cotidiana. assim nós sabemos que a prática do professor é uma prática complexa, porque envolve conhecimentos científicos, metodologias de ensino, desenvolvimento de capacidades para relacionar e conhecer seus alunos, pais, comunidades, enfim, tem que estar sempre se relacionando e atualizando. Então, articular a formação inicial e continuada é uma possibilidade superimportante no sentido de que a formação sendo contínua, desde quando o professor era um estudante, ele vai passar a ter a formação na graduação, a formação enquanto está trabalhando e são as universidades as principais responsáveis pela formação inicial, mas esta formação na prática e na escola também é essencial. Então, formar o profissional para a educação básica é na universidade, mas isso não pode ser feito sem a escola. Então, esses dois espaços compartilham a formação. Ainda vamos falar em articulação da educação básica com a superior através de programas e ações. Então, nós vamos ter a universidade e a escola juntas em um conjunto de programas como visitas, formação de grupos de estudo, compartilhamento de espaços, entre outros. Nosso estado possui 74 instituições de formação de professores, sendo 11 universidades federais e uma universidade estadual com 18 unidades e mais de 60 instituições particulares. Cada município tem a sua instituição, tem suas escolas, mas os municípios que não possuem uma instituição de formação universitária terão certamente alguma perto. Então, é preciso que o município e as universidades estabeleçam essas possibilidades de articular e de estarem juntas. Gostaria de, ao final, divulgar a vocês novamente o site onde a cartilha pode ser encontrada, que é educação educacãodemocratica.mg.org. Educação, desculpe, educacãodemocratica.mg.org. Obrigada. Professora Samira, muito obrigada pela participação, pelo debate. Passo agora para a Estela, deusa pegado de Araújo, que é médica, mestre em saúde pública e integrante da Aliança das Mães pela Liberdade de Ensinar. Estela, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Com você a palavra. Bem, gente, primeiro eu gostaria de agradecer a todos em nome da Bia e ao André Lázaro, que são muito obrigada pelo convite e por estar fazendo parte desse momento que é histórico. Como a Bia já me apresentou, sou Estela de Araújo, eu sou médica de profissão, clínica médica, estou na frente da pandemia do combate ao coronavírus e então essa vivência ela me traz também desse lugar de falar do cuidado e falar da proteção. Mas aqui, prioritariamente, eu estou para falar como mãe da Ampli, que muitos aqui já conhecem, que inclusive nasceu, chama Aliança de Mães pela Liberdade de Ensinar e nasceu de uma luta contra a escola sem partido quando foi anulada uma prova, foi censurada de um colégio particular de Belo Horizonte. Daí veio a Ampli. Bem, me foi dada a missão de falar sobre cuidado e proteção e ao mesmo tempo foi a Ampli que fez esse item. E a gente fala que na Constituição de 88, a educação ela tem um papel de cuidado e proteção em relação ao educando. Por isso, a escola deve ser um local limpo, arejado e seguro para todos e garantir uma alimentação escolar saudável. A gente sabe que a segurança alimentar ela passa pela escola também. Por exemplo, eu também fui, eu sou médica clínica e fui também do PSF em Belo Horizonte e eu tinha meus pequenos pacientes que tinham diabetes às crianças, doença celíaca e que eram vulneráveis, muitos não tinham condição de fazer essa dieta em casa. Então, eles faziam prioritariamente na escola a dieta correta, só para a gente ter a dimensão do quão é importante esse cuidado na escola. Além disso, a escola ela deve articular uma rede de proteção a essas crianças e adolescentes em uma ação integrada com a saúde, a assistência social, o conselho tutelar, o ministério público e a comunidade em geral. Bem, isso é o que reza o item 12, mas eu entro mais propriamente na nossa constituição de 88, se a gente for averiguar em toda a sua sessão, na sessão 1 que versa sobre a educação, que perpassa desde seu artigo 205 até o 213, existe a garantia do cuidado e proteção à pessoa humana, a esse estudante, a essa criança, perpassa todos os itens, se a gente for ler com cuidado do item 205 ao 208. portanto, ele é transversal a todas as garantias que a constituição de 88 estabelece em relação à educação. Em especial, eu conto o artigo 205, o Estado, vou começar pelo 205 porque tem o 208 também, o Estado se compromete que a educação é um direito de todos e o dever do Estado, da família e será promovida com toda a contribuição da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, isso não é uma palavra qualquer, o pleno desenvolvimento da pessoa, se a gente for entrar na questão da educação integral, ela envolve todos os seus aspectos, a saúde biopsicofísica, mental, social e espiritual até. Seu preparo para o exercício da cidadania e qualifica para o trabalho, quer dizer, não é pouco esse item 205. Então, a gente identifica a integralidade e a abrangência desses conceitos contidos na carta magna e em especial nessa parte da educação e se concretiza apontando através do seu artigo 208 em seu item 3, atendimento educacional especializado para deficientes e em seu item 7 em particular, citando inclusive programas suplementares tais como material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Como recentemente eu fui coordenadora do Saúde na Escola em Belo Horizonte, tive o prazer de implantar esse programa o qual a gente fazia atendimento às crianças que tinham TDAH, problemas de surdez, enfim, uma só, várias questões aí de saúde. Portanto, toda a sessão da educação versa sobre uma educação integral onde todos esses aspectos são contemplados e não somente o pedagógico. Claro que o pedagógico é muito importante. Portanto, o cuidado e a proteção eles são transversais porque mesmo no pedagógico ele se reflete. E aí eu venho tomar as palavras do André. Nós temos tido nessa pandemia e muito me emocionou quando eu assisti uma live do André pela Fiocruz quando ele resgata essa questão do cuidado e da proteção das crianças principalmente as que sofrem socialmente que não tem economicamente como, por exemplo, como eu coloquei para vocês, não tem como garantir uma dieta de doença celíaca muito cara e por vezes ele só consegue tê-la na escola. Então, eu gostaria de chamar todos os atores, ninguém a amplia e defende esse princípio, ninguém quer que as aulas retornem nem trazer prejuízo para os professores, esses têm que ter um cuidado primordial, mas gostaríamos de chamar ao diálogo para discutir pelo menos aos mais vulneráveis esse cuidado e proteção. Diante de que as garantias da nossa carta magna já nos garantem isso. Então, se nós vamos pensar para reabrir em janeiro, nós já teríamos que estar discutindo isso agora. Nós vamos quebrar uma parede da escola, nós vamos aumentar a circulação de ar, quantas escolas tem quadra, nós vamos poder aproveitar debaixo da árvore, tem uma praça na frente da escola, enfim, chamar todos nós, sujeitos dessa educação, a discutir essa dimensão para acharmos uma saída para as crianças, para os nossos adolescentes e crianças que são mais vulneráveis. eu agradeço muito e a Bia com a sua força e essa luz que ela traz que possa nos ajudar a Mônica, Bernardo, Edna, Valéria, enfim, todos aqui, o Gustavo, nosso companheiro, Macaé, que já foi secretária de Educação e na época eu fui coordenadora do Saúde na Escola, ela bem lembra disso, de nos darmos as mãos e chamar ao diálogo para vermos uma saída para essa situação. Muito obrigada e como mãe da Ampli eu agradeço. Agradeço em especial, viu, André, muito da sua fala me emocionou. Muito obrigada. Estela, nós que agradecemos. Um prazer tê-la na nossa comissão, um prazer escutá-la. Temos nos dedicado a essa tarefa da escuta, não é? A gente está vivendo numa sociedade que parece ninguém escuta ninguém, todos falam ao mesmo tempo. Então, eu sou muito fã de audiências públicas porque elas promovem exatamente, no nosso caso, do poder legislativo, a escuta das pessoas. A gente precisa escutar mais. Talvez essa seja a principal questão para se fazer uma política para o bem comum, para a coletividade, que é a forma que eu acredito. É a partir da escuta. Então, é um prazer tê-la conosco, é um prazer ter todos e todas que fizeram coletivamente essa apresentação muito organizada, muito disciplinada, no tempo, inclusive, o que não é muito comum. Então, parabéns por isso também, que fizeram aqui toda a apresentação. Nós vamos voltar para o Bernardo, porque nós falamos, falamos, apresentamos de forma muito didática, muito coletiva, a cartilha, mas eu imagino que quem está nos acompanhando, nós estamos tendo transmissão nos canais da TV, da Assembleia Legislativa, da TV, depois fica disponível para todo mundo acessar posteriormente. As pessoas estão se perguntando, gente, cadê essa cartilha? Então, a tarefa do Bernardo agora é fazer uma breve apresentação, porque ela já foi feita, foi apresentada por cada um, mas agora é uma apresentação geral da nossa cartilha, então, lançada aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Então, eu passo a palavra para o Bernardo para essa rápida apresentação. Que bom, obrigado, Bia, acho que vai ser rápido mesmo, vários pontos já foram falados, mas a gente tem que aproveitar a ocasião e pedir para que todos que puderem nos ajudem a divulgar. Receber a propaganda de algum vereador devolve com a cartilha, mesmo entre os deputados, a gente tem na Assembleia Legislativa representantes de diversas regiões de Minas, então, se puder passar para eles também. Para quem não receber, a frente tem um Facebook e o site, eu tinha falado errado, a Samira me corrigiu, educacãodemocratica.org, ali vocês vão ter tanto o acesso ao PDF, mas aquilo que foi falado aqui, que é o mais importante, que são os detalhamentos desses itens. Então, vamos passar rapidamente, por favor, estou sem controle aqui, essa é a capa da cartilha, voto educação. Aqui a apresentação já de quem é à frente, aí não está detalhado, só no site que vai ter esse detalhamento das associações, são umas 30 associações que nos orgulham muito. Então, não, se puder voltar uma, esse está endereçado ao candidato, à candidata. E, para isso, já passando na página seguinte, a gente está falando, olha, quer defender a educação de qualidade, essas são as propostas importantes, se puder passar a página. E aí, orientando o papel, não apenas do prefeito, mas do vereador, nessa, uma ação permanente e incisiva, ou seja, ele tem o papel de cobrar, de fiscalizar, mas também de viabilizar os canais de participação da população nas políticas municipais, ou seja, o empenho de todos na garantia dessa educação democrática. As prioridades são essas, todos na escola, crianças, adolescentes e jovens, e, através do EJA, jovens e adultos que não tiveram a oportunidade no momento correto. É ter acesso e permanecer nela, ou seja, fazer de tudo para que a escola seja o melhor possível para garantir essa permanência. O segundo item é a valorização dos educadores. Então, a gente sabe que é importante o plano de carreira, o piso, então, tem links lá para a pessoa conhecer o piso e que a contratação seja feita somente por concurso público. Então, são algumas coisas básicas e, sempre, em cada página tem esse link para saber mais onde vai falar, do que é o plano, sugestões de como é o piso em cada local. Está certo? Então, o próximo item é o sistema democrático participativo. Muitos municípios não têm um conselho municipal e o conselho municipal de educação não funciona tão bem quanto deveria de uma maneira geral, ou seja, o da saúde tem até controle financeiro aprovado pelo conselho. A gente sabe que tem muito a ser melhorado nessa experiência de gestão democrática, de uma democracia participativa na educação. Então, aqui a gente está propondo que o plano municipal explicite as metas de cada local e, para isso, é fundamental que os vereadores, os candidatos e os eleitores saibam qual é o projeto político, ajudem a participar nisso nessa organização do ensino local. O quarto item é o da ampliação da educação integral. Muitas pessoas pensam em ampliação integral apenas como dobrar o horário. Não, não é isso, não. é um outro tipo, é uma ampliação do horário escolar, mas com outras atividades que ampliam o universo cultural dos estudantes, ou seja, reconhecer a escola como local de pesquisa, de criatividade, de cultura, de brincar, do lazer para todos. O quinto item é o da inclusão digital. A gente está vivendo nesse momento essa deficiência. As escolas, muitas não estão bem integradas e ela não é o local que ela pode ser de atração para isso, acesso público, ou seja, dependência das escolas terem essa possibilidade para a comunidade, mas principalmente também, quer dizer, não só a infraestrutura por apreciar isso, mas o desenvolvimento desse domínio de tecnologias digitais tanto pelos alunos quanto os professores. O sexto item é o da educação infantil. Eu queria lembrar que vários desses itens têm fóruns específicos e a gente tenta linkar isso no site. Então, foi falado aí como que essas instituições, a educação infantil é responsabilidade central ou exclusiva do município e esses fóruns ajudam demais o gestor e todas as pessoas preocupadas a conhecerem quais são as metas, quais são os desafios. Então, é importante que o vereador e o prefeito atentem e conheçam essas informações sobre a educação infantil e a importância que ela tem. O sétimo item é sobre... Cadê? O sétimo. Educação de... EJA, Educação de Jovens e Adultos. A gente sabe que o município precisa oferecer 25% das matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental de uma forma integrada com a educação profissional. A gente acredita que é uma das metas elevar a escolaridade média da população. Então, tem aí, para saber mais, essas maneiras de como alcançar, orientar e colaborar com as demais instituições públicas na ampliação e na erradicação do analfabetismo absoluto e redução do funcional. O oitavo item é da educação especial. Existe essa lei brasileira de inclusão, ela é desrespeitada. Aqui se afirma essa importância da escola de abrir e acolher para todos sem distinção. A gente está vendo há duas semanas atrás um projeto de lei que propõe uma distinção que volta atrás em coisas que já haviam sido pactuadas e avançadas. Ou seja, a gente precisa, sim, se envolver com isso para melhorar o ensino como um todo. O nono item é a ciência, cultura e diversidade para falar do lugar da escola como lugar de reflexão, de investigação, de criação cultural, de tentar reconhecer os valores da tradição, mas acolher o novo, respeitar a diversidade. É com a experiência multicultural que a gente vai estar aberto a novos conhecimentos e a escola é fundamental para isso. O décimo item é do financiamento. Acho que a aprovação do Fundeb CACI facilitou isso, mas ela precisa desse acompanhamento agora. Muitas pessoas não sabem como isso vai ser feito, qual é a proporção para a educação infantil e como isso é gerido. Então, nesse link para saber mais, a gente tem essas informações que são fundamentais para gestão e para acompanhamento. O décimo primeiro item é essa articulação com o ensino superior. A Samira falou, tanto na questão da formação dos professores, mas quanto um vínculo que a gente estimula com dezenas de projetos ou centenas de projetos de extensão das universidades. Minas é um estado que tem mais universidade federal além da estadual e cada uma dessas universidades tem vários campos em diferentes municípios. Mesmo o município que não tenha um campo dessas federais, ele pode acompanhar e entrar em articulação com essas universidades como maneira de atender ou de criar mecanismos de apoio para educação continuada dos professores e para os projetos de extensão do ensino básico. Por fim, o décimo segundo item que a Estela falou do cuidado e proteção. A gente reconhece que a escola tem diversos outras dimensões educativas para além do ensino e que essa rede de proteção das crianças e dos adolescentes em ação integrada é fundamental. Eu acho que todos vimos, a frente tem especialistas em diversas áreas e ela contou com apoio, se você puder passar, por favor, para o item seguinte. Ela faz a referência na pandemia falando qual é de fato as prerrogativas constitucionais e legais, mas propondo essa integração de diversas políticas municipais, tanto em comitês integrados, o próximo item, por favor, próxima página, esses comitês municipais intersetoriais, mas ainda a gente acha que, a gente sabe que não fomos nós que começamos isso, muitas associações estão empenhadas como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que tem seus planos, existe o Plano Nacional com balanços, isso tudo é fundamental para que qualquer um que esteja interessado, eleitor, e aí, acho que não custa frisar, é para os candidatos, mas é para os eleitores, guardem esse documento, lembrem-se dele no ano que vem, ou seja, isso não é uma peça eleitoral, a gente sabe que alguns candidatos assumem o compromisso e esquecem o compromisso assumido, então é fundamental que o eleitor guarde isso e tenha um acesso fácil para ele relembrar o que é possível e como essas metas podem ser trabalhadas, é isso, depois a gente tem apenas a referência aos nossos apoiadores, eu falei que o convite para o candidato incluir o seu nome no site, e eu tinha falado da SBPC, falei da Undime, que é fundamental, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, mas também tem a União dos Conselhos Municipais de Educação, tem a Confederação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, enfim, são vários parceiros que estão na mesma luta e a gente pede a contribuição de todos na divulgação desse material e na obtenção de um apoio ainda maior. é só isso, muito obrigado mais uma vez, Bia e deputados da comissão por essa oportunidade e por, eu sei que vocês já participavam da frente também, mas essa oportunidade de nós termos esse espaço na Assembleia Legislativa. verdade, Bernardo, nós que agradecemos, um conteúdo fantástico como esse, apresentado aqui em duas horas de discussões e a cartilha com toda, exatamente isso que você disse, é uma cartilha disponível para todas e todos, então, um incentivo para que todos se mobilizem em cada canto desse Estado e foi uma manhã belíssima, com um debate extremamente rico, com um conteúdo com toda a pluralidade, diversidade e a necessidade da educação, por isso tinha que ser no dia 15 de outubro, não foi uma coincidência, foi intencional nos encontrarmos na manhã desse dia 15 de outubro, então, nós agradecemos todas as convidadas e convidados que estiveram conosco nessa manhã, essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos também poderão ser consultados, então, fica aí disponível para toda a população acompanhar, ver novamente a audiência, determinada fala, se quiser rever, tudo disponível, com todo o conteúdo discutido aqui hoje. Eu preciso agora fazer uma questão que é ritual, que é um encerramento formal da nossa atividade, mas agradecer muito todos que contribuíram nessa importante atividade da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, agradecer todo esse empenho, essa cartilha e essa audiência demonstram como é concreta o trabalho de uma frente que é parlamentar, não só parlamentar, por isso que a gente debate frente, essa capacidade de articulação da sociedade junto com parlamentares. Então, parabéns pelo trabalho da frente, vida longa a essa frente, demonstrou como ela era necessária quando fizemos as primeiras conversas em 2019 e quão efetiva ela se tornou no trabalho e no desenvolvimento daquilo que é essencial. Gratidão, de fato, muito bom, todo esse conteúdo que ficará disponível para toda a sociedade, não só mineira, mas em qualquer parte do Brasil, pode ser divulgado e acessado todo o debate feito aqui durante essa manhã. então quero agradecer a presença de todos, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público virtualmente, deseja a cada colega de profissão celebrar esse dia 15, mas fundamentalmente lutarmos para que a realidade dos profissionais da educação seja uma realidade condizente com o valor social dessa profissão. Então, lutemos por tudo o que está na cartilha, porque a cartilha, na verdade, ela traz exatamente essa síntese de uma educação pública de qualidade socialmente referenciada. Então, aos meus colegas, um forte abraço, reafirmo o nosso compromisso de luta e do nosso mandato como instrumento a serviço da categoria de uma educação pública de qualidade e, portanto, a serviço de toda a população mineira. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Eu gostaria muito de fazer uma foto com vocês, que não é possível porque nós estamos, não estamos juntos e juntas, mas talvez, se vocês puderem tirar agora, tirar a câmera, nós podemos, pelo menos, fazer um registro. Eu aqui, eu vou fazer uma selfie, nós já encerramos, fazer uma selfie, eu e vocês. que vocês...